FMB Fala, Elisete, ao lado do Márcio. São os dois queridos, conhecidos e atenderam vocês, motoqueiros. Quanto tempo aqui? Nós estamos aqui há dois anos. Foi um projeto que a gente tinha de montar uma loja com produto todo original, com qualidade, porém com preço acessível aqui dentro do Shopping Chavans. Nós estamos aqui há dois anos e é um trabalho bastante legal. A gente tem atendido todos os tipos de público. Aquele preconceito que você disse que realmente existe, mas a gente está quebrando esse tabu. Hoje, acessório em geral. É do capacete, a capa de chuva, o retrovisor, a roupa de trilha, a bota. O carrinho lá para motoca, não é o que chama? O bauleto. Bauleto, nós temos de tudo um pouco. É uma loja sofisticada, porque tem de tudo. Mas o coração grande, o preço pequenininho, pequenininho, pequenininho. Temos jaqueta, cordura, 100% impermeável, temos botas impermeáveis, acessório para treino em geral. Tem tudo aqui e o melhor de tudo é o preço. Falar com gente que entende. Qualidade é outra coisa. Fui, mas agora fui mesmo. Mas você vem, 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 vem.